O Petkovic levou pro pé direito, a bomba, defendeu, o goleiro voltou no Edilson, gol! Tá bem, era, olho no lance, bate, pode bater, olho no lance, faz, bate! Coloca rasteiro, Flamengo 4, Vasco 0, o rubro-negro quebra um jejum de 8. Petkovic, olha o Edilson, vai chegando, a batida, bombando, gol! O que fez pra cima do Josimar, aí vem Edilson, captado, pintou primeiro! Legal, defesa aberta, vai chegando o Reinaldo pelo meio, Edilson jogada individual, pé direito! Na frente do Vanderlei, ganhou, Edilson abriu pro gol, bateu! Autorizado, partiu Edilson, pé direito! Edilson ficou com a sobra e fez Flamengo 3, Bangu 2, resultado... Pênalti, Edilson cobrou e marcou, 1 a 0 Flamengo. Do jeito que ele gosta, de frente pra grande área, o toque pro Edilson, cara a cara, gol! Foi derrubado dentro da área, Edilson cobrou o pênalti com categoria, 1 a 0. Estobra na entrada da área, perto de calcanhar, achou o Edilson, gol! Campeonato Carioca, Cássio fez boa jogada e cruzou para Edilson, fazado na área, pênalti. Edilson cobrou, final, Flamengo 2, Friburguense. Edilson chutou forte e marcou o segundo do Flamengo, décimo terceiro gol dele no campeonato. Edilson cobra e chega a 14 gols, 1 a mais que Romário. Copa do Brasil, ele bate pênalti pro Flamengo, autorizado Edilson na cobrança, gol! Caminho e Edilson, autorizou o árbitro, caneta direita, apontou, atirou, entrou! Flamengo, entrou na área, pete cruzou em centro, Edilson de cabeça, entrou! Flamengo e Edilson... Flamengo e Edilson para a cobrança, autorizado Edilson! Gol! Beto, deixadinha no Edilson, Edilson levou de esquerda! Gol! Aí o Rogério Senna e o Ronaldo driblou, o Edilson está no meio, ele tocou para o Edilson, olha o gol! Gol! São Paulo bobeou de novo o contrapaque do Flamengo! Vem o Edilson, o Petkovic está dentro da área, olha o Edilson dando a meia-lua, batendo! Aqui a frente tem condições, Edilson vai fazer, vai fazer! Gol! O goleiro faz o gol mais bonito do domingo, final Flamengo 2! Do Rocha, Reinaldo tentou no Edilson, olha o Edilson girou bonito, bateu! Gol! Você, em Caxias do Sul, no Alfredo Jacone, o Capetinho Edilson recebeu de Alessandro Lá vai o Petkovic, ganhou, virou para o Capetinho, na área tirou, bingo! E também, lá vai a bola, bate na defesa, voltou o Reinaldo, levantou o Capetinho, bingo! Pintou, cruzamento, Edilson limpou, bateu, gol! Arrumou na esquerda para o Jean, levou para o pé esquerdo, bateu o Edilson! Felipe, boa a bola, esticou para o Edilson livre, vai marcar, chupou, gol! O Edilson, sendo o campeonato brasileiro, o Juventude, tem 40 gols, olha o toque agora! Conseguiu cruzar o Anderson Edilson, de cabeça de novo, gol! É para cobrar seu Edilson, partiu, pé direito na bola, Edilson, gol! Tenta na velocidade, já vai sobrar para o Edilson, seu glaneiro, bateu! Daí o Fernando, partiu o Edilson, bateu! Edilson bateu e decidiu o jogo, Flamengo 2, Atlético Paraná, 5 do segundo tempo, passe de Rafael para Edilson, que balançou a rede! E cruza, Edilson perde na primeira, ganha na segunda! Pênalti de Luiz Alberto, e Edilson cobrou com categoria, 1x0! O Igor avança pela direita, e cruza para Edilson marcar, 2x1! Boa virada, rubro negra, Rafael cruzou pela esquerda, e Edilson completou de cabeça! E novamente as redes, ficam nisso, São Paulo 1, Flamengo 3!